Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Uma notícia pegou todos de surpresa após o comunicado. Morreu o irmão do cantor Tony Salles, vocalista do grupo Parangolé. De acordo com informações da imprensa local, ele foi assassinado em uma ação policial em Salvador. O irmão por parte de pai do artista, Antônio Carlos de Oliveira Santos, conhecido como Coquinho ou Coquito, era suspeito por tráfico de drogas na região, segundo o divulgado pela polícia civil. A quem? A assessoria do cantor Tony Salles confirmou o parentesco dele com Antônio, porém garantiu que os dois não tinham relação familiar e nem contato. Nós do canal Márcio Novaes lamentamos o falecimento de Antônio. Que Deus o receba em seus braços e conforte o coração dos familiares e amigos. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.